Como enfrentar as interrupções do fornecimento de energia elétrica cada vez mais frequentes e duradouras? Eu sou Rafael Hertzberg, sócio da Interacti Limitada Consultoria em Energia. Qual é o problema? Com as chuvas intensas e as rajadas de vento cada vez mais intensas, árvores e galhos caem com mais frequência sobre as redes, interrompendo o fornecimento de energia elétrica. Cada vez mais, as interrupções ganham em frequência e intensidade, chegando, algumas vezes por ano, a dezenas de horas sem energia, o que atrapalha substancialmente os moradores diretamente afetados. Os prejuízos arcados pelos moradores afetados podem ser observados em duas frentes, principalmente o conteúdo da geladeira e do freezer. Ele é perdido se o número de horas ultrapassa 24, 30 horas de interrupção. E um custo muito importante é o das atividades que deixam de ser realizadas pelo morador, especialmente se ele tem o seu escritório em casa. Qual é a solução? Minha recomendação é a instalação de um grupo gerador a gasolina, como mostrado nessa fotografia. Normalmente, a concessionária fornece energia e o gerador permanece desligado. Quando houver uma interrupção do fornecimento da concessionária, o morador liga o grupo gerador e chaveia para a posição do gerador, de modo que a residência passa a ser alimentada pelo gerador. Quando voltar ao fornecimento de energia pela rede pública, o morador chaveia a posição para a concessionária e, na sequência, desliga o grupo gerador. Muito simples e fácil. Quais são os critérios de dimensionamento para modelar um grupo gerador para a residência específica do caso em questão? Existem duas linhas de raciocínio. Aquela que dimensiona-se o gerador para atender toda a residência, como se a rede pública estivesse em operação, e, na alternativa, dimensiona-se um grupo gerador apenas para atender as cargas realmente essenciais. Para atender toda a casa, visa-se conforto e tranquilidade, mas a contrapartida é a necessidade de um investimento maior, porque o gerador terá que ter mais capacidade. No caso de um gerador menor, ele vai ser dimensionado para atender cargas, por exemplo, como freezer, geladeira, PCs, roteador, Wi-Fi e televisão. E isso permite realizar um investimento bem menor. Qual é o investimento necessário para instalar um grupo gerador? O principal é, realmente, o custo do equipamento. Então, se nós pensarmos, apenas para ter uma referência, um gerador bem poderoso de 7.000 watts, ele custa cerca de 5.000 reais. Já um gerador de 2.500 watts, custa metade desse valor. Eu recomendo consultar o site do Walmart e procurar por grupos geradores que têm uma grande variedade de marcas e potências. Qual é o custo da gasolina para operar os grupos geradores? Bom, vamos fazer uma conta em números redondos. Supondo que a gasolina custe aproximadamente 3 reais por litro, um gerador para atender toda a casa, como aquele de 7.000 watts que eu mostrei no slide anterior, pode-se fazer uma previsão de 9 reais por hora. Já o gerador menor, pode-se prever 3 reais por hora, é o custo da gasolina. Qual é, então, o custo total do gerador na ótica do morador? São dois os custos envolvidos. O primeiro é o investimento inicial, que é um custo fixo. Então, tem o custo do equipamento, que é esse que eu indiquei nos slides anteriores, e eu ainda consideraria cerca de 500 reais por uma chave comutadora e mais, talvez, algo como 1.000 reais de mão de obra e materiais para fazer instalação, que é simples. E existe também o custo variável, que predominantemente é o combustível. Vamos, então, fazer uma comparação entre a concessionária e o gerador. Se considerarmos as tarifas, os encargos e os impostos, a concessionária cobra aproximadamente 0,7 reais por cada kWh fornecido. Já um gerador, considerando especialmente o custo da gasolina, que é o mais importante custo variável, esse valor é de 3 reais por cada kWh. Vamos, então, chegar à conclusão. Será que instalar um gerador é interessante? A resposta é depende, pois está associado ao valor que cada morador dá para as horas de interrupção do fornecimento de energia da concessionária. Se você quiser ter mais informações ou até apoio para montar essa solução, não deixe de enviar um e-mail para esse endereço que está apresentado nesse slide. Um grande abraço e obrigado.